A Faria Lima pulou fora do barco do governo petista, para evitar morrer no naufrágio, o último que sair que reze para encontrar pelo menos uma tábua de salvação. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Na época das eleições de 2022, muitas pessoas, para a surpresa de alguns incautos, declararam seu apoio explícito ao Lula, principalmente no segundo turno. Além dos clássicos isentões, sempre dispostos a enfiar o Brasil no buraco, também os lords da Faria Lima, os varões do mercado financeiro, fizeram o L com vontade nas eleições. Aquilo foi um absurdo, sem dúvidas. Porém, decorridos quase 18 meses do início do mandato do Molusco, parece que os Faria Limers resolveram pular fora desse barco um a um. Vamos dar nomes a alguns desses bois. Um personagem muito importante no mercado financeiro, que fez o L com gosto, foi o Sr. Pércio Arida, que, quando das eleições, afirmou publicamente que Bolsonaro seria um risco para o Brasil. Pois é, já Henrique Meirelles, candidato derrotado nas eleições presidenciais anteriores, declarou seu voto no Lula porque, segundo suas próprias palavras, o importante era gerar emprego e renda para a população. Outro indivíduo montado na grana que fez papel de cabo eleitoral do Molusco foi João Amoedo. O também derrotado, ex-Laranjinha, disse que Faria o L pelos mesmos motivos de Pércio Arida. E quem não considerasse Bolsonaro um risco era o ingênuo. Quem é o ingênuo agora, Sr. Amoedo? Enfim, a lista é longa e abrange até mesmo Fernando Henrique Cardoso, com seu ministro da Fazenda, Pedro Malan. Aliás, vários nomes ligados ao plano real seguiram esse exemplo e cantaram Lula lá nas urnas. Logo após a vitória do Lula, magicamente parecia que tudo ia dar certo. Os mercados acordaram de bom humor e a hoje pitoresca Daniela Lima chegou a conceber seu famigerado Kit Lula, emplacando junto daquelas três ações o bordão de que discurso vira dinheiro. Eu sei, essa frase envelheceu como leito, mas vamos nos ater por hora ao passado. Na sequência, Arminio Fraga, outro que apertou 13 na urna, realizou uma entrevista telepática com o Lula já eleito, na qual o Molusco se comprometia a controlar a inflação e cuidar do lado fiscal. Porém, toda essa euforia dos entes da Faria Lima ficou pra trás, e muito rápido. O citado Henrique Meirelles, por exemplo, pulou fora do barco petista apenas um mês depois das eleições, afirmando que o Lula havia dilmado, e desejando sorte para todos que ficassem na economia brasileira. Engraçado como ele percebeu rápido demais a caca que havia feito, não é mesmo? Agora, decorridos quase 18 meses do atual desgoverno Lula, é difícil encontrar quem demonstre entusiasmo com os resultados obtidos. O kit Lula da Daniela Lima desabou por completo, perdendo quase 50% de seu valor de mercado desde as eleições. Já o também citado Arminio Fraga deu pra trás, afirmando que o Lula corre o risco de se tornar um fiasco político. E quais seriam os argumentos do economista para fundamentar essa sua percepção? A coisa é muito simples de entender. O Molusco decidiu repetir os mesmos erros do passado. Intervenções pesadas em empresas estatais, retomada de investimentos problemáticas, cercado de escândalos de corrupção, como a refinaria de Abreu e Lima, e, é claro, o completo descompasso fiscal. Tudo isso voltou com força total, no governo Lula 3.0. Porém, acredita ou não, o maior temor da Arminio Fraga é a direita voltar ao poder. Esse povo não aprende a lição. Realmente, Bolsonaro alugou um prédio comercial da Faria Lima na cabeça dessa gente. Obviamente, Arminio Fraga não foi o único, juntamente com Meirelles, a pular do barco do Lula. Mais recentemente, foi a vez de Rubens Ometo, dono da COSAN, conhecido por ser um grande financiador do PT e do Lula, pular fora do barco que ele ajudou a bancar. Sim, Ometo doou ao Partido Vermelho 1 milhão de reais em 2022, e a mesma quantia em 2023. Aliás, ele chegou ao cúmulo de dar garrafas de vinho com um cartãozinho e uma dedicatória para o presidente cachaceiro. Agora, Rubens Ometo também deu para trás. Em uma palestra em um recente evento do mercado financeiro, o empresário afirmou que o governo Lula quer taxar tudo e todos, comendo pelas beiradas e mudando as regras do jogo para faturar mais em cima do setor produtivo. Ou seja, o governo quer botar em todo mundo, sem cuspe e com areia da praia. Os nomes se acumulam, sendo desnecessário citar todos nominalmente. O fato é que pesquisas de março demonstraram que já, naquela época, dois de cada três faria-leimers desaprovavam a gestão de Lula. Agora, com os dados econômicos piorados, o número dos descontentes deve ter aumentado ainda mais. Porém, a pergunta que nos resta agora não é o motivo pelo qual o mercado financeiro não confia no atual governo. Isso nós já sabemos bem. A real pergunta é, esse pessoal já não sabia que o Lula seria exatamente assim? Sim, o Molusco não apenas agiu dessa mesma forma no passado. Ele prometeu em sua campanha eleitoral que repetiria esses mesmos erros. Eu sabia que as coisas aconteceriam dessa forma. E você também. Trata-se do mesmo descompasso econômico dos governos petistas anteriores. Não é nenhuma novidade. Não é uma surpresa. Ok, pode-se dizer que, talvez, a velocidade com que o desastre está acontecendo seja maior do que qualquer um poderia prever. Mas, em essência, tudo está ocorrendo como previsto por muitos e como planejado pelo PT. Mas por que a Faria Lima em peso fez o elo em 2022? Bem, talvez tenha sido por puro oportunismo. Vamos deixar claro que estamos apenas especulando. Acontece que muita gente do mercado financeiro ganhou uma grana graúda na época dos governos petistas passados. Pense apenas que os bancos lucraram como nunca durante a era PT. Mas foi o governo Bolsonaro que criou o PIX, que já faz os bancos perderem vários bilhões de reais em tarifas. Ou você acha que essa turma apoiou o Lula por pura ideologia? Gente como os Faria Limers e também Simone Tebbitt e Marina Silva? Não. Todo mundo queria levar alguma vantagem nessa história. Ou então ganhar uma boquinha nos quase 40 ministérios do Lula. Só aquele seu primo tapado é que defende o Lula de graça. O resto faz por puro interesse. Nessa história, alguns conseguiram se dar bem. Outros, nem tanto. Essa é uma tendência que, inclusive, foi seguida por grandes empresários brasileiros. Gente das grandes varejistas. Os industriais. Os campeões nacionais. Essa turma ganhou muito dinheiro no passado durante a era petista. Para eles, dane-se se o povo foi prejudicado. Ou se o Brasil perdeu a maior oportunidade de sua história. Cada um cuida do seu. Não é mesmo? Só que agora, deu ruim para essa turma também. Todos já perceberam que o governo Lula vai ferrar com todos os setores econômicos. Vai sobrar para geral. Os chineses já estão trocando a soja brasileira pela americana. A MP dos créditos de PIS e COFINS, ainda que já tenha subido no telhado, iria causar um rombo no caixa de indústrias das distribuidoras de combustíveis e dos exportadores. Além disso, o governo Lula luta também arduamente pelo fim da desoneração da folha de pagamento para 17 setores, hoje beneficiados por esse incentivo. Sabe o que tudo isso vai significar no fim das contas? Mais impostos para todo mundo, estrangulando ainda mais uma economia já combalida. Ou seja, estamos testemunhando a repetição dos mesmos erros do passado, só que num ritmo ainda mais rápido. Tão rápido que talvez essa turma toda que fez o L de forma inconsequente em 2022 não tenha tempo suficiente para salvar seu patrimônio como foi feito no passado. Também, eles são testemunhas da tragédia econômica que se desenha no horizonte do Brasil. Em outras palavras, agora a água já bateu na bunda da Faria Lima. Por isso, é sempre importante lembrar que foi por conta desse tipo de gente que Lula venceu as eleições em 2022, por causa dos isentões que fizeram o diabo para tirar Bolsonaro do poder. Esqueça essa história de que a culpa é do Nordeste. Os percentuais não mudaram significativamente de 2018 e 2022. A diferença? Aquilo que pesou na balança para um lado se encontra em partes específicas do país, como na Faria Lima. Não é João Amoedo? Acontece que essa gente, no fim das contas, está com a vida ganha. Eu e você, provavelmente não. Em meados do ano passado, Lula afirmou que o mercado financeiro nunca gostou e nunca votou no PT. É claro que isso não passa de mais uma mentira do Molusco. O mercado financeiro fez o L e a Faria Lima não escondeu o seu apreço pelo pior governo da história. A troco de quê? Só nos resta hipotetizar. Agora, com a cara mais lavada do mundo, os engomadinhos dos sapatênis fingem surpresa ao ver a tragédia econômica para a qual eles próprios nos arrastaram. Mas vai me dizer que essa gente já não sabia que esse era o inevitável caminho do desgoverno PT desde o começo? Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado por Historiador Libertário e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho